Olha aí, é o mexedor de argamassa caseiro, feito agora, tá vendo? A gente fez agora, vamos trabalhar com o cerâmico aqui e inventamos esse bichinho aqui pra ver se dá certo, tá vendo aqui? Essa é a barra chata com um pedaço de ferro, essa barra chata foi virada pra que a argamassa jogue pra baixo, não fique jogando pra cima e saindo do balde, né? Já tá conectado aqui na furadeira e a gente vai fazer um teste, tá vendo aí? Deu uma olhadazinha aqui, é simples e prato, os pedaços de ferro que tinha aqui mesmo pelo sítio, estamos aqui no Sítio Pereiros, foi feita essa bichinha que eu e o Paulinho fizemos e vamos fazer o teste agora. Gente, como vocês podem ver, deu muito certo, então olhem bem direitinho aí no vídeo pra vocês fazerem igual. E não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal do meu papai. Tchau, tchau!